Este vídeo é um oferecimento do canal Big Play, um canal focado em gameplays, bem editado de qualidade, focado nos jogos do Game Pass. Conheça agora o canal do nosso parceiro aí no primeiro link na descrição. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rath, seja bem-vindo de volta a mais um vídeo. Hoje nós iremos falar de mais uma vez de jogos que usam uma espécie de trapaça pra poder conseguir ganhar de você dentro do joguinho. Pois é, você acha que todos os jogos são 100% honestos? É 100% igualzinho, né? A habilidade da inteligência artificial e do jogador? Não, às vezes o jogo puxa a sardinha e dá uma roubada boa pra inteligência artificial do jogo. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Então, antes de começar o vídeo, se você quiser concorrer pro S5 ou Xbox Series X, acesse o primeiro link aí na descrição. Lê as regras com atenção pra você poder participar, beleza? Então puxa aquele seu boquinho, sinta aqui do nosso lado e vamos comigo pro vídeo. Uma das coisas que eu ouvia muitos amigos reclamarem, e eu também reclamei, na época lá dos Street Fighter 2, e que eles falavam, cara, o computador rouba um pouquinho. Ele dá uma leve roubada em muitos momentos, e o que estressa às vezes o jogador. E um cara pegou, fez um vídeo comparando e demonstrando que realmente, isso de fato acontece. O jogo dá uma estrapaceada, ele usa alguns frames, por exemplo, de invencibilidade pra diferir golpes. Quando contra outro jogador, isso não aconteceria. Se você atacou primeiro, o ataque seria diferido primeiro, e iria cancelar o ataque do cara se ele usou depois que você. Porém, com inteligência artificial contra o computador, isso não acontece. Se você for ver, por exemplo, se você atacar um NPC, e ele estiver diferindo um movimento, esse movimento é cancelado. Mas no caso do computador, não. No computador, simplesmente ele se torna invencível, e ele não toma um knockback, ele consegue diferir um movimento aí dentro do personagem. Então, ele ganha em alguns momentos uma invencibilidade, uns frames ali que ficam intocáveis, você não consegue diferir um golpe. Simplesmente porque o computador quis, sabe? Eu quero ficar mais forte, quero ganhar de você, meu amigo. E aí, né, você atura isso aí. Mas uma das coisas que muitos reclamavam em Street Fighter 2, era o charge attack. Tinha alguns ataques, alguns movimentos, que você precisa segurar o botão, né, por, tipo, dois segundos e fazer o movimento. Porém, o computador simplesmente ignora isso. Não existe esse negócio de dois segundos pra ele. Ele faz o golpe imediato. É como se ele não precisasse carregar nada pra castar um tipo de golpe ou magia, sabe? Então, se você for ver, por exemplo, o personagem tem que apertar pra baixo, esperar e usar o golpe. E não, às vezes o personagem só dá uma agachadinha, tipo, de menos de um segundo e desfere o golpe. O que é extremamente roubado. Você não tem como prever se ele vai usar aquele golpe ou não em muitas das vezes. Porque, simplesmente, ele não precisa baixar. Ele não tem o charge, ele não fica carregando. Isso daí é uma das coisas que a galera reclamava muito, principalmente nesse Street Fighter, velho. E era meio engraçado. Não tão engraçado, eu acho, né? Mas era meio troll isso aí. Só que esse negócio de invencibilidade era ainda pior no Mortal Kombat 2, velho. Sério, no Mortal Kombat 2 era quase um negócio aleatório. Tinha hora que pegava, tinha hora que simplesmente o computador ignorava os frames e ficava invencível várias vezes. Eu acho que leva mais raiva ainda, velho. Então, os jogos de luta, às vezes, tinham essas roubadinhas aí meio zoadas, sabe? E conseguia ganhar do jogador aí na mutretagem. Olha que doideira. Mario Kart, né? Vários Mario Kart se aconteceram no 64 Double Dash, né? E tem até no 8 que tem algumas trapaçazinhas aí da inteligência artificial, né? Do computador do jogo. E, mais especificamente, lá no Mario Double Dash, por exemplo, a inteligência artificial, quando ficava muito atrás, né? Você estava mais à frente. E os bonequinhos ali, os NPC ficavam lá atrás, né? Os corredores. Você conseguia ver no pequeno mapa ali que eles pegavam uma velocidade insana. Tipo, era uma velocidade surreal, que não existia aquilo. Simplesmente pra ele não ficar muito atrás. Então, ele ia lá, alcançava e aí voltava pra média. Então, o jogo, tipo assim, não deixava meio que você conseguir dar uma volta e você encontrar o cara do último lugar naquela volta, sabe? Você fala, é aqui, ó. Nubizão, otário. Então, você não podia fazer isso. Porque ele ganhava uma velocidade simplesmente pra não ficar muito atrás. É uma espécie de trapaça. No Mario 64, por exemplo, também existem alguns momentos que ali, o NPC, ele não pegou nenhum item e ele consegue usar alguns itens. Olha que maravilhoso. Imagina, né? Você não pegou o item, mas você pode usar mesmo assim. É meio sacanagem, né? E também, você tinha uma outra trapaça, que é o fato de que os que estão atrás de você, né? Dependendo da distância, eles têm mais vantagens de itens melhores. Pois é, se você estiver, por exemplo, perto ali do primeiro lugar, os itens que você vai ganhar são menos melhores. Então, você vai ganhar moedas, você vai ganhar banana, por exemplo. Se você estiver em primeiro lugar também. Mas, se você estiver mais distante, seja você e principalmente os NPCs também, eles vão ganhar itens melhores que podem virar o jogo. Olha que sacanagem, né? Pelo menos, esse aqui também acontece com você, né? Mas, também é uma espéciezinha de trapaça dentro do jogo, né? E tem gente que usa isso e abusa disso, né? Então, tinha essas trapaçazinhas aí de inteligência artificial no jogo pra te dar uma trollada às vezes, né? Mas, esse aqui não era tão ali robão quanto o Street Fighter, na minha opinião. Nós temos aqui nosso querido Dark Souls, né? E o que acontece? Dark Souls, Blood Porn, seja os jogos de Souls aí, você é constantemente atacado por NPCs. Você é invadido por NPCs, não por jogadores normais. Você é invadido também pela máquina. Tem alguns trechos do mapa que você é invadido. Você tem que lutar com aquela máquina, né? E aí, né? Tem uma parada que é meio trapaça. Embora, né? Você consiga ganhar, de certa forma, tranquila. Porque isso não é abusado. Ainda assim, é uma trapaça. Por exemplo, se você está lutando contra o NPC, ele pode se curar. A diferença é que ele pode se curar infinitamente. O bom é que o intervalo de tempo que ele faz isso é muito longo. Então, às vezes, você consegue derrotar ele bem tranquilamente antes dele usar. Mas, ele tem infinitos. Estamina também. Ele tem estamina infinita. Ele consegue desferir mais ataques contra o jogador. E se recuperar mais rápido para os próximos ataques, né? Porque eles ainda têm aquela pausa pra te dar uma certa abertura, né? Mas, querendo ou não, eles não existem uma barra de estamina propriamente dita. Que é o que reina em Dark Souls. Basicamente, tudo que você faz, você tem que usar a sua estamina, cara. Então, não tem como. Mas, não obstante, também existem, por exemplo, aquele Shrine of Abana. Que é um mapa que ficam magos tacando magia em você. Em Dark Souls 2, por exemplo, magia, ela é limitada. Você pode carregar várias magias, mas elas têm número de uso. Tipo, 10, 15 vezes, dependendo da magia. Só que adivinhe, né? Os bichinhos aqui desse mapa, os desgramentos aí. E quando você sofre atravessando, não estão nem aí. A magia deles não acabam nunca, velho. Eles podem parar pra dar um descanso, né? Mas, eles ficam usando magia toda hora contra você. Não adianta você esperar e falar, ah, vou esperar esse cara acabar aqui. Pra ver se eu consigo atravessar. Não, isso não acontece. Ele vai ficar castando eternamente magia. Então, eles têm uma clara vantagem sobre você. Né? O bom é que essa vantagem, ainda assim, não é... Quer dizer, em alguns casos é quando juntam vários. Mas, de um só inimigo, isso acaba não te vencendo tão fácil. Mas, ainda assim, é uma pequena trapaça que a máquina do jogo tem ali, né? E deixa o jogo um pouco mais difícil. O cara é muito mais fácil se eles fossem no seu nível de igualdade. E pra finalizarmos, nós temos um jogo de estratégia. E tem jogo melhor que gosta de trapacear na inteligência artificial quando você aumenta os níveis de dificuldade? Acho que não. Acho que os melhores jogos são de estratégia. Sempre que você aumenta a dificuldade, eles dão uma trapaceada que é pra dificultar. Muitos nem melhoram a inteligência artificial. Eles simplesmente trapaceiam pra inteligência artificial. E ano 1800 é a mesma coisa. O jogo aqui é basicamente focado em indústrias, na revolução industrial e tal. E você precisa construir sua cidade pra conseguir pessoas, recursos e etc. Pra você ir construindo suas indústrias e, consequentemente, evoluindo. O fato é que você pode evoluir e expandir pra outras ilhas, né? Isso daí vai te ajudar porque você meio que constrói outras cidades e outras ilhas ganhando mais recursos. Só que pra você fazer isso, você expandir pra outras ilhas, você precisa de recursos. Você precisa de barcos, você precisa de coisas pra fazer, né? Só que, então, quando você joga num modo mais difícil, isso não acontece com seu adversário. Ele consegue ir pra outra ilha independente do que ele tem, velho. Tipo, parece mágico. O cara teleporta pra outra ilha e consegue começar a construir lá, te ganhando uma vantagem sobre isso. Então sim, o NPC trapaceia vai pra outra ilha telepaticamente. Sem precisar fazer nada ou ter os recursos necessários pra isso. Olha que sacanagem, né? Isso daí acontece simplesmente pra aumentar a dificuldade do jogo. E você só chora, velho. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Muito obrigado pela visualização. Um grande beijo, um grande abraço. Fico por aqui. Um beijo do Popovs. É nóis e fui!